Olá, eu sou o professor Emílio, pároco da paróquia Sagrada Face de Tours, e hoje vou entrevistar a Madre Sofia da Sagrada Face. Você vai ver revelações impressionantes, ela vai contar coisas que você nem imagina. Tudo bem, Madre Sofia? Tudo bem, graças a Deus. Madre Sofia, vou começar com a seguinte pergunta. Por que é que uma moça inteligente, com um futuro brilhante à frente, larga tudo, abandona tudo e vai ser eremita? Porque nada nesse mundo pode contratar uma alma se não buscar a eternidade. Essa é a verdade. Nosso Senhor nos fez para sermos santos, para sermos santos e santas. Então, Nosso Senhor, quando Ele chama, é sim certo. Você tem que falar sim a Deus. Porque o que são as coisas deste mundo, como diria Santo Antão, comparado com os tesouros eternos? Nada é mais do que os tesouros de Deus. Madre, com tantas congregações e ordens por aí, por que é que você decidiu criar mais uma, hein? Na verdade, as servas da Sagrada Face foram criadas por Nosso Senhor para recuperar a vida religiosa. Porque pode haver muitas congregações, muitas ordens, e a maioria delas estão perdidas, perderam o fundamento, perderam o que os seus fundadores começaram. A espiritualidade, o seu carisma, né? E não obedecem muitas vezes as regras que os próprios fundadores deixaram, que era para ser uma via de santidade para essas pessoas. Então, a serva da Sagrada Face é para recuperar a vida religiosa. Ela tem esse fundamento de recuperar a vida religiosa que foi perdida, voltando às suas origens, através do eremitismo. Foi por isso que Jesus, então, criou as servas, para resgatar a vida religiosa, isso? Isso. Madre, mas você chegou a procurar uma congregação, uma ordem? Como é que foi? Sim, eu cheguei a procurar, né? Desde os meus 12 anos, aliás, né? A vocação vem desde os 6, mas desde os 12 anos que eu comecei a procurar um lugar onde Nosso Senhor quisesse que eu estivesse, né? Mal imaginaria que era para eu fundar o lugar e não eu entrar no lugar, né? Mas eu cheguei a ser até mesmo postulante, né? Da ordem de Santa Clara, né? Da ordem das Clarícias. E cheguei a conhecer pessoalmente e também virtualmente, assim, muitas, muitas ordens e congregações. Mas é aquela coisa, né? A teologia da libertação, a heresia da teologia da libertação, especificamente falando, ela se espalhou tão enormemente pela vida religiosa, né? Que a corrompeu quase completamente. Então, é muito difícil você achar um lugar que não seja da teologia da libertação ou que não esteja como o Jorge Mário Bergoglio, né? Que é um falso papa. Então, isso faz com que a vida religiosa vá se deteriorando por completo. Qual é uma pergunta super importante que pouquíssimas pessoas sabem? Madre, como Jesus inspirou a criação das servas da Sagrada Face? Na verdade, foi no mosteiro, né? Quando eu era postulante. Eu já tinha sentido esse chamado antes, mas não chegou a ser tão forte quando foi no mosteiro. Quando eu estava no mosteiro, eu pude ver mais, assim, por dentro mesmo, né? De como é que estava a vida religiosa. Não só o que eu tinha impressão de fora, mas eu tive a concreta visão do que estava acontecendo dentro do mosteiro. E Nosso Senhor, o meu momento favorito quando eu estive no mosteiro, né? E até hoje, é os momentos a sós com Deus. Onde lá, eu diante do Santíssimo Sacramento, eu estava sozinha em adoração, na minha hora de adoração. E Nosso Senhor, Ele primeiro me mostrou todos os pecados da humanidade, né? Me passou, assim, diante dos olhos, né? E eu comecei a chorar muito, né? E eu estava sozinha, então ninguém viu isso, né? Eu comecei a chorar muito e perguntar interiormente para Nosso Senhor o que eu podia fazer, o que eu podia fazer, né? E eu queria consolar Nosso Senhor e eu só ali triste, né? Por ver tudo o que estava acontecendo. Depois disso, Nosso Senhor, Ele foi e me disse que muitos são aqueles que clamam por justiça. Até os anjos clamam pela justiça de Deus. Mas são poucos aqueles que pedem por misericórdia. São poucos aqueles que realmente se importam com os sofrimentos de Nosso Senhor. Então, ali, Nosso Senhor foi me dando, primeiro, uma intimidade maior com os Seus sofrimentos, né? Através da Sua Santa Cruz, através, aí, nessa época, eu já tinha, aí, começado um amor a esse sofrimento visto em Sua Sagrada Face. Então, Nosso Senhor me inspirou, primeiramente, que eu fizesse uma nova reforma. Na época, eu achei, né? Na minha pouca idade aí, eu ainda achei que era a reforma dentro da própria ordem, né? Da ordem de Santa Clara. Mas, depois, eu, então, entendi que não era. Que era algo mais amplo. Era a verdadeira reforma da vida religiosa. Um novo recuperar, melhor dizendo, um recuperar da vida religiosa por concreto. Por completo, né? Em Deus. Voltando-se completamente a Deus. E, então, repudiando tudo aquilo que eu vi que tinha de errado naqueles lugares, que corrompiam a espiritualidade das irmãs. É, e hoje em dia, quando a gente pensa reforma, muita gente que tem, aí, alguma informação histórica, já vai se lembrar na hora. Ah, reforma. Então, reforma protestante, é isso? Não tem nada a ver. Porque nós tivemos vários santos e santas que reformaram as ordens religiosas ao longo do tempo, né? Exatamente. Incluindo a própria Santa Teresa d'Ávila. É conhecido como a reforma dos carmelitas descalços, né? A reforma de Santa Teresa d'Ávila, que ela foi chamada a reformar o Carmelo, né? Ou seja, voltar às bases dos primeiros carmelitas, que eram eremitas, aliás. Então, esse termo reforma é no sentido, justamente, de voltar às origens, voltar-se ao que Deus quis. No sentido, assim, mais popular é assim, né? O seu carro estragou, você vai e reforma, né? A casa está tão estragada que precisa de uma reforma, né? Então, assim, às vezes, né? Conforme aí a ordem religiosa, enfim, a situação na época, né? Você está tão com tudo tão estragado que precisa reformar. E o senhor chama, então, pessoas, justamente, para retomar aí a espiritualidade verdadeira, direcionando a igreja para ele. Então, é isso. É no sentido reforma, no sentido de recuperar. No sentido de retomar, justamente, a espiritualidade como era a espiritualidade original, não é isso? Exatamente. Agora vamos entender por que Servas da Sagrada Face, Madri. Então, Servas da Sagrada Face é justamente um chamado, junto com o chamado de recuperar a vida religiosa. Quando eu estava lá no mosteiro, né? Tinha uma sala de imagens abandonada, né? Porque elas não usavam mais aquilo lá. Estava, literalmente, tudo jogado. Muita imagem quebrada, muita imagem abandonada. Então, assim, precisando de uma reforma, né? Empoeirada. Empoeirada, quebrada. Jogaram as traças, literalmente, né? E lá, quando eu entrei nessa sala, né? Por curiosidade, aliás, né? Foi assim, por curiosidade. Eu entrei ali. Eu lembro que Nosso Senhor, Ele me chamou atenção numa imagem específica, né? Uma imagem de Sua Sagrada Face. E eu senti algo muito profundo ali, né? Eu fiquei olhando ali no silêncio, né? Que ali era um lugar bem abandonadinho, né? Então, ninguém ia lá, né? Então, eu senti um profundo da intimidade com Deus naquele momento. Olhando para aquela face que estava toda já lascada, né? Estava lascada, com falta de tinta. Enfim. E então, eu peguei ela e levei ela comigo, né? Porque uma vez aconteceu de uma irmã falar assim para mim. Por acaso, você já viu a face de Deus? E aquilo ficou muito marcado em mim, né? E quando eu vi aquela Sagrada Face, foi um toque muito especial de Nosso Senhor, né? Que eu ainda não conhecia a devoção, a Sagrada Face, né? Tal como ela é. Mas aquela imagem me chamou muita atenção. Então, eu pedi, né? Aquela imagem que ficasse comigo no meu quarto, né? Lá na minha cela, né? E a madre, ah, pode ficar, pode ficar, né? Ninguém queria, ninguém queria, né? E até falavam rindo que, ah, ela já caiu várias vezes. Por isso que ela está assim, sei lá o quê, né? E eu, então, peguei ela para mim, com todo cuidado. E eu passei, então, a todo dia de noite a me ajoelhar diante daquela cela face. Mas qual que é o importante, por que que é tão importante essa parte, né? Dessa história que Nosso Senhor deixou para mim, né? Para as servas da cela face. É justamente porque naquela expressão dolorosa que tem naquela cela face, se vê a reparação. Se vê a necessidade de verônicas a enxugar a face de Deus. Depois, Nosso Senhor me mostrou justamente a venerável irmã Maria de São Pedro, onde ele diz a frase, procuro verônicas para limpar e adorar a minha sagrada face, que tem poucos adoradores. E isso, então, junta as peças e faz com que se veja a necessidade de ir ao encontro do Senhor e dar-lhe um consolo. Por isso que, a princípio, seriam servas consoladoras da sagrada face. Esse seria o princípio, né? Justamente. Depois eu adaptei para as servas da sagrada face, para ser mais concreta, né? Para as pessoas identificarem mais rápido a comunidade. E justamente, então, servir a sagrada face como Verônica fez. E eu sempre tive um amor muito grande por essa situação de Verônica, uma atração que me tinha por aquela situação, justamente porque ela deu um consolo para Nosso Senhor muito grande ali e deixou impresso a sua imagem no véu de Santa Verônica. Então, por isso, servas da sagrada face, porque é para servir da sagrada face como Verônica fez. Ser novas Verônicas a enxugar o rosto de Nosso Senhor, a lhe dar consolo, a, então, fazer reparação, tomar para si o que Nosso Senhor chamou de obra de reparação. As servas da sagrada face são uma comunidade de eremitas. E aí a gente fica pensando assim, puxa vida, né? Todo filme que a gente vê tem um eremita lá, barbudinho, meio de shortinho, coisa parecida, enfiado no meio da caverna. Como é que é isso, Mandri? Então, esses são aqueles estereótipos, né? Que as pessoas fazem, por culpa do mundo, aliás, né? Que é para transformar os eremitas como uns caras meio loucos, que, nossa, olha as ideias bizarras que eles tiveram, né? Mas não é assim. O eremitismo, ele nasce lá no século III, né? A partir de São Paulo Eremita e Santo Antão, né? São Paulo Eremita como o primeiro anacoreta, ou seja, o que ficava sozinho. E Santo Antão aí, primeiro sendo anacoreta, mas depois aí dando bases para as comunidades de eremitas. Ou seja, os eremitas cenobitas, né? Aqueles que vivem em comunidade, mas a sós com Deus. Cada um um espírito de solidão com Deus. Então, o eremitismo, na verdade, ele é uma busca de solidão com Deus. A sós com Deus. Essa é a frase que define um eremitas. A sós com Deus. Então, hoje em dia, por exemplo, você não vai ver um eremitas numa caverna e tudo mais. Na época, era diferente. E mesmo assim, se você for ver como a arqueologia vai achando as coisas, né? Você vê que eles talhavam uma casa certinho, né? Com pedras, tudo certinho. É bonitinho, gente. Com cômodos. Tudo certinho ali, né? No meio do deserto, né? Eles sabiam o que eles estavam fazendo, porque precisa do necessário para essa subsistência. Tá certo? Então, o eremitismo, ele é essa busca espiritual da solidão com Deus. No alto da montanha espiritual. Quando a gente fala no alto da montanha, não é necessariamente, ah, eu vou lá para o alto da montanha, pronto. Sou eremita vivendo numa caverna e estou ali. Não. Não é assim. É no alto da montanha espiritual. Ou seja, você, quando você sobe uma montanha, você tem um sacrifício que você faz de abandonar as coisas que estão lá embaixo, o conforto, para subir, para escalar a montanha, até chegar no topo e então poder apreciar a vista. E assim é o eremitismo. Você abandona tudo para ir ao encontro de Deus no alto da montanha da santidade. Tá certo? Então, aí, a comunidade de eremitas, normalmente a gente ouve falar muito que o eremita é, assim, sozinho. É uma pessoa solitária. No caso, aqui é uma comunidade de eremitas. Como que funciona isso? Isso, é uma comunidade de eremitas. Como eu falei, agora há pouco, Santo Antão, ele ajudou muito nessa questão da formação das primeiras comunidades de eremitas, que normalmente vai entre cinco pessoas, no máximo, três, cinco pessoas. E mais do que isso, daí já vai indo para uma ordem. Já daí acaba transformando. Foi isso que aconteceu com a origem dos carmelitas, por exemplo. Eles eram um grupo pequeno e depois foi juntando a mão de gente e se transformou numa ordem, porque daí era gente demais. Mas, normalmente, uma comunidade de eremitas são de, no máximo, cinco pessoas, para se manter o espírito de solidão com Deus, para não se turbar o espírito em termos de comunidade. Porque quanto mais pessoas você tem à sua volta, mais possibilidade você tem de se distrair. Então, por isso, normalmente, são poucas pessoas que se dedicam a Deus. Então, cada uma tem os seus afazeres, cada inimita tem os seus afazeres numa comunidade. E ele fica, então, numa solidão com Deus interior, fazendo aquele serviço X, Y ou Z, onde ali a pessoa vai se dedicar completamente a nosso Senhor, mentalmente, espiritualmente e fisicamente também, através do trabalho. Tá certo? Cada um fazendo a sua parte para que a comunidade possa existir e possa continuar, né? Mas, cada um no seu espaço, né? Respeitando, justamente, a individualidade da pessoa a sós com Deus. Ela e Deus. Muito bem, Madro. Nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, mas agora uma pergunta polêmica. A comunidade é católica? Católica apostólica romana? Como é que é? Sim, a gente é católico apostólico romano, né? Tem muita gente que, ah, mas você está contra o Bergoglio, né? Francisco, entre aspas. Então, como é que você se diz católica? Ah, eu posso me dizer católica porque ele não é católico? Ele não é católico? Ele mesmo diz que os blasfemadores, os heréges, os sismáticos, inimigos da igreja estão com ele. Uma pessoa que diz que está em união com aqueles que não são católicos, inimigos de Deus, como ele pode, como as pessoas, e como ele pode se dizer católico? Não pode. Como as pessoas podem achar que ele é católico? Não é. E eu já fiz um vídeo provando isso. O Papa, por direito canônico, aqui, né? É Bento XVI. O Papa verdadeiro é Bento XVI. Então, a gente está em comunhão, em união, né? Ao magistério aí de Bento XVI. Então, por isso, a gente é católico apostólico romano e a gente não foge do que a igreja ensina. A gente respeita, né? Os ensinamentos da tradição, do magistério, tudo certinho, da doutrina da igreja católica apostólica romana em união ao verdadeiro vigário de Cristo, que é o Papa Bento XVI. Certo. Então, isso significa que se trata de uma comunidade religiosa da igreja verdadeira de dois mil anos de existência. Justamente, as servas da Sagrada Face, inclusive, elas são as reladoras da Capela da Sagrada Face, que é a sede da paróquia Sagrada Face de Tours. A paróquia espiritual das igrejas domésticas. Assim como as servas da Sagrada Face foram criadas por Jesus, a mesma coisa a paróquia Sagrada Face de Tours, também criada pelo Senhor justamente para abarcar, para reunir o seu rebanho, para reunir os seus fiéis, justamente na igreja verdadeira. Eu sei, a igreja falsa é muito maior do que nós, apesar que já diminuiu muito nos últimos anos, nas últimas décadas, especialmente agora com esse negócio de pandemia. Diminuiu bastante. Mas a verdadeira igreja católica apostólica romana, profeticamente, inclusive, são várias e várias profecias que dizem que ela seria pequena. Não é mesmo, Mano? Exatamente. Quantidade não quer dizer que seja bom e que seja de Deus. Na verdade, o Nosso Senhor, ele fala, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Ele usa a palavra poucos, não usa muitos os escolhidos, usa poucos. E Nosso Senhor vai falar justamente que muitos escolhem justamente a via larga, e que o caminho para a santidade, o caminho para o céu, o caminho de Nosso Senhor Jesus Cristo, é uma via estreita, onde poucas pessoas vão, porque justamente muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Bom, então agora, para a gente encerrar a nossa entrevista, a pergunta que provavelmente vários de vocês estão querendo fazer. Quantas moças hoje, não é mesmo, Madra Sofia, por aí, perdidas aí, a gente tem recebido aqui algumas mensagens, depoimentos de gente que entrou na congregação A, na ordem B, na ordem Y, por aí vai, se decepcionou a tal ponto, inclusive, de desistir da vocação, abandonar a vocação, porque achou que não tinha vocação. O trauma foi tão grande que achou que não tinha vocação. E aí, então, as moças aí que estão procurando justamente o Senhor, procurando de verdade uma comunidade religiosa, de religiosas, onde se pode servir a Deus de verdade, aí as pessoas que estão procurando uma verdadeira comunidade da verdadeira igreja, encontraram as servas da Sagrada Face. Acabaram de encontrar as servas da Sagrada Face. Como é que faz para a moça participar? Ela se sente chamada, assiste aqui a entrevista, fala, nossa, que beleza, eu queria participar. Como é que funciona para ser uma serva da Sagrada Face? Primeira coisa, eu peço para vocês entrarem no site das servas, www.servasdossagradaface.com.br. Por quê? Porque lá está resumido ali, todo o carisma, espiritualidade, o chamado das inimitas, a serva da Sagrada Face, então, para você entender. E lá também, então, justamente, o que você precisa fazer para entrar em contato e tudo mais, está certo? Você, se for menor de idade, se for maior de idade, daí vai estar lá tudo explicadinho, né? Segunda coisa, eu peço às moças que elas participem da paróquia Sagrada Face de Tours. Por quê? Porque se não, porque você está vendo esse vídeo agora, está certo? Mas você acabou de ver esse vídeo, não está entendendo muito bem sobre essa questão de verdadeira igreja, nossa, por que estão falando isso? Então, na paróquia Sagrada Face de Tours e no canal da TV Nossa Senhora de Fátima é onde você vai entender por que a gente está falando isso e também no canal da serva da Sagrada Face. É importante você acompanhar, tá? Para você entender o que é ser verdadeira igreja. Está certo? Então, agora, tirando essa parte que é a parte de formação de vocês, para vocês entenderem o que é a verdadeira igreja, para então poder entender o que a gente está falando, né? É importante que vocês me mandem um e-mail, tá? Vocês vão lá no site, lê certinho, tudo mais. Então, vocês vão me mandar um e-mail dizendo a idade de vocês, tá certo? Se for menor de idade, eu peço, né, que tenha autorização dos pais, tá? Já vou dizer agora, né, porque é importante isso, eu acho até bom, porque, infelizmente, tem algumas moças que não têm coragem de falar para os pais a verdade da vocação, né? É terrível, né? Se tem vocação, tem que assumir, né, mano? Tem que assumir, gente, tem que assumir. Vocação é chamado de Deus, como é que tem um chamado de Deus e não assume? Aí eu tenho chamado de Deus, mas não vou falar para os meus pais e nem para os meus colegas que eu tenho vergonha, não dá, né? Tem vergonha, tem medo, não, não, para com isso, né? A gente não pode ter medo, então, é importante que você fale com os seus pais, tá certo? Eu aceito aqui as moças para fazer um acompanhamento vocacional aí de um ano, tá? de preferência aí moças entre 17 e 18 anos, tá? Assim, em termos de menor para maior de idade, 17, 18 anos, eu vou aceitar moças para entrar na comunidade desde os 18 aos 25 anos, tá certo? 18 a 25 anos, e daí, então, você vai mandar um e-mail falando sobre a sua vocação, como é que surgiu a sua vocação, né? Por que você se sentiu chamada a ser serva da Sagaraface, como que você conheceu a gente, né? Como é que você conheceu as servas da Sagaraface, ou a paróquia Sagaraface de Tours, enfim, você vai ter que comentar um pouco aí da sua vocação, tá certo? Eu fazia isso, quando eu era vocacionada, eu fazia isso, eu não vou exigir nada menos, tá certo? Então, eu vou estar aí conhecendo um pouco mais de vocês, então, a gente vai fazer um acompanhamento vocacional, né? Vai ter um retiro, enfim, né? A gente vai fazer uma coisa legal, assim, para a gente estar vendo aí, acompanhando você, para você ver se, realmente, você quer ser imita, a Sagaraface, ou talvez uma imita sozinha, igual a Irma Catarina, por exemplo, né? E outras tantas que são aí, sozinhas no lugar delas, tá certo? Então, é o acompanhamento vocacional, aí, de um ano, um ano e meio, tá? Depois, então, se faz a experiência, depois de passar do processo vocacional, uma experiência de três a seis meses, tá bom, gente? De três a seis meses, e depois disso, então, daí se entra para noviciado de quatro anos, tá? São dois anos, os dois anos canônicos, no sentido de, porque está no direito canônico, exige dois anos de noviciado, e depois, em mais dois, tá certo? E, em seguida, já é, então, a profissão de votos, tá certo? Ah, mas não é para ser nove anos, oito anos? Enfim, a maioria das comunidades é assim. Gente, eu sou uma pessoa muito, assim, concreta, tá? Então, é assim, se você tem vocação, você tem. Se você não tem, você não tem. Então, ou você se dá completamente a Deus, ou você não se dá. Então, não tem, ah, votos temporários, essas coisas assim. Não, não tem enrolação. Ou você é, ou você não é, tá? Santa Isabel era desse jeito também, eu te garanto. Ela era assim, né? Ou é, ou não é. Acabou, né? É ou não é. Santa Clara também, ela chegava lá, olhava a pessoa assim, você não vai ficar, né? É sério, ela fala, você não vai ficar, você vai sair, mais ou menos dois meses, você vai sair. Saía. Não é uma pessoa, saía. Não tinha jeito. Então, é assim, ou você tem vocação, ou não tem. Então, tenha coragem, se você é menor de idade, tenha coragem para falar para os seus pais, tá certo? Daí vai ter, eu vou comentar melhor quando você me mandar um e-mail, né? Daí eu vou comentar melhor como é que funciona essa parte aí, né? De conversar com seus pais, porque eu vou querer conversar com seus pais também, tá certo? Até para eles, eles sentirem essa proximidade, né? Na sua vocação também, né? Porque os meus pais estavam próximos na minha vocação, e é importante que os pais apoiem a vocação. Então, se você é pai, e tem uma filha vocacionada aí, não seja empecilho para ela, tá? Não seja. Isso é, olha, isso diante de Deus é muito ruim, tá? Apoie a vocação da sua filha, tá certo? A menos que for para a falsa igreja, daí é outra história, mas, né? Aí faz a oposição, aí nesse caso, fala, não, vai lá nas servas, porque na falsa igreja, não, você vai ser descomungar essa menina. Exatamente, é uma questão de salvação da alma da sua filha. Mas tirando isso, não impeça a sua filha de ser realmente esposa de nosso senhor. É atender o chamado do senhor, né? Exatamente. não é chamado do senhor. Exatamente. Então tem a parte dos pais aí também, que por favor, né? E as próprias moças têm que ter coragem. E se você é maior de idade, também pode estar me inscrevendo até aí, na faixa de idade dos 25 anos, você pode estar me inscrevendo para as servas da Sagrada Face arroba gmail.com É, mas antes disso, faz favor de ler lá, entrar no site, ler lá das servas da Sagrada Face, quem somos, não é isso? Exatamente. Que aí lá, a Madra explica direitinho para você, como é que é a espiritualidade das servas, para você ver se realmente é o que você está querendo, o chamado que o senhor tem para você. Porque de repente, tem gente querendo só a alegria da vida consagrada, e aquelas festas, retiro, eu vou para o final de semana bagunçar, passear, e não vai ter que lavar a louça da casa da mãe, aí como é que é, a Madra? E já era, né? Então, olha, se você está procurando facilidade, tá certo? Facilidade aqui, isso não é o seu lugar. Aqui é trabalho e oração, tá certo? Aqui na serva da Sagrada Face, trabalho e oração, muita reparação, tá certo? Se unir ao sofrimento de nosso senhor, sofrer e amar com Deus, tá certo? Então você vai se dedicar completamente ao nosso senhor. Então, se você está querendo facilidade, aquelas feirinhas de TikTok, alegria da vida consagrada, vamos dançar, vamos pular, e aqueles retiros, com um balãozinho jogado no ar, e sei lá o que, mas que tanto. Me cheio de noiva, com a calda, até a porta, lugar errado, lugar na porta errada. Não tem isso, não tem. Mas se você está querendo realmente, Cristo está buscando servir a Jesus, na vida religiosa, aí sim você encontrou o lugar. Exatamente. Então, moças aí, por favor, leiam ali, pensem no que vocês querem. Caso, ah, mas, madre, eu não queria ser a serva, eu não quero viver em comunidade, eu queria ser religiosa, mas aqui onde eu estou, tudo bem, você me manda um e-mail também, falando a respeito, então eu posso estar te orientando para ser uma eremita anacoreta, ou seja, uma eremita sozinha, né, de votos aí justamente particulares, aí aonde você vive, tá certo? Né, tem esses dois, eu faço acompanhamento para esses dois sentidos. Mas, como eu disse, seja uma pessoa séria, nosso Senhor não precise de novas falsas religiosas, ele quer verdadeiras religiosas que realmente amem a nosso Senhor e se dediquem a ele, tá certo? E esteja na verdadeira igreja, onde a cabeça da igreja é justamente Jesus, a cabeça invisível e avisível é justamente o Papa Bento XVI. Não adianta nada estar lá na igreja falsa, um Papa falso e a cabeça da igreja falsa é justamente o mal. Aí não adianta nada. Mas tudo isso, entre justamente lá no canal da Servas da Sagrada Face que você vai entender muito melhor. Matossofia, muito obrigado pela entrevista, deu para ter uma ideia assim maravilhosa a respeito da Servas da Sagrada Face e assista, entre no canal no YouTube Servas da Sagrada Face, você vai saber mais sobre essa devoção. Lá tem inclusive um vídeo da Madre também onde ela aprova, ela diz assim vou provar que o Papa é Bento XVI e muito mais informação para você. Acompanhe também a Paróquia Sagrada Face Tours, nosso canal também no YouTube. Obrigado Madre, obrigado você pela sua atenção, até a próxima.